Você seja muito abençoado. Obrigada. Oi, Dias. Tu raspa o boga? Tô fora. Quem quer casa limpa, quer visita. E não diz que o mato alto chama a cobra? A noite de um jeito, de dia a de outro. Olha, Júlio, olha esse perdeu, gente. Olha, eu salto o dinheiro e pego ele aqui, olha. Bora. Um, dois e... Já. Oh, oh, para, 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 para. Caralho, gente, para. Eu vou passar uma sete e meia pra te buscar pra gente ir na igreja, tá bom? Ah, não, não vou na igreja, não. O quê? É, eu sou muito nova pra ficar perdendo tempo na igreja. Entendi. A casa da minha ex aí. Ué, mas essa é a minha casa. Ué. Desculpa. Pronto, acabou. Mulher. Ai, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho engraçado que não sei o quê, não sei o quê. Você nunca chega aqui, ó. Nini, 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 nini. Mas não chega aqui. Bora, caralho. Aí você passa na rua, os caras jogando Street Fighter, no caminhão. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.